Animais grandes e assustadores. É sobre um deles que nós vamos falar em mais este vídeo do Portal Tendência. Em um ano de pandemia e nuvem de gafanhotos, nada mais surpreende, não é mesmo? Pois é, e não é que pesquisadores encontraram uma barata gigante que pode chegar a 50 centímetros de comprimento. Mas fique tranquilo, porque dificilmente você ficará cara a cara com uma dessas. A criatura foi encontrada nas profundezas do mar da Indonésia e foi classificada como um dos maiores crustáceos já vistos debaixo d'água. Apesar da aparência assustadora, esses animais vagam pelo fundo do oceano procurando por pedaços de animais mortos para se alimentar. Como pesquisas nesses locais são difíceis e raras, ainda há muitos mistérios a serem descobertos em nosso planeta. E aí, coloca nos comentários o que você faria se encontrasse com um animal desse na sua frente? Diz aí! E esse foi mais um vídeo do Portal Tendência. Se gostou, deixe seu like, acesse nosso site e se inscreva no nosso canal. Até! E aí, coloca no canal! E aí